A hora da gente viajar para Paris com Márcio Gomes e Jairo Nascimento para nos contar mais sobre a terça-feira nos Jogos Olímpicos, mas também o que vem amanhã. Boa noite de novo, meninos. Bem-vindos de volta. É um prazer falar com você sempre, Thaís Herédia. Olha, já tem medalhista brasileiro voltando aí para o país, depois de fazer a festa aqui em Paris, já estão voltando para São Paulo especificamente a equipe do judô. O William Lima que levou o ouro, perdão, a Bia Souza que levou o ouro, o William Lima que levou a prata e a Larissa Pimenta que levou o bronze, já estão em São Paulo. Exatamente. Agora que eles voltaram, conversaram com a imprensa e trouxeram um pouco mais desta perspectiva de como é que foi vencer aqui em Paris e levar todas essas medalhas. Eles também levaram a medalha por equipes, né? Então cada um levando no mínimo duas para casa. Veja só. A delegação de judô voltou para o Brasil e os atletas foram recebidos pelos brasileiros como verdadeiros heróis. Bia Souza estava com a medalha de ouro no peito, falou também sobre a importância das mulheres nas Olimpíadas. Além disso, ela falou como o empoderamento feminino está mudando os jogos em Paris. Vamos dar uma olhada no que ela disse. Poder trazer esse título, poder fazer parte do grande número de medalhas das mulheres e contar, acho que isso mostra muita força que a mulher tem, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Espero que sirva de incentivo para todas, nós somos fortes, nós somos sim capazes de conquistar o mundo. É muito diferente a sensação de você conquistar uma medalha individual, como a gente falou, é uma realização pessoal única sua. Mas você conquistar uma medalha por equipe, acaba sendo o sonho de muitas pessoas envolvidas naquilo. Então você participar da realização de um sonho, na realização de uma conquista inédita para o país, eu acho que tudo isso acaba motivando muito mais. A gente sempre foi treinado para sair da nossa zona de conforto, mas eu acredito que dessa vez foi demais, foi bem extremo. Mas valeu a pena, eu acredito que isso foi o que nos fortaleceu, isso foi o que nos deu confiança. Muita sabedoria de sentir que a gente estava completo, que a gente tinha feito tudo o que tinha para fazer. É, lembrando, o judô é o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil em Olimpíadas. Foram 28 medalhas até hoje, 4 delas aqui em Paris 2024. E o que eles falaram um pouco, né Jário, a inspiração que eles são para os pequenos, para os jovens, que querem entrar nesse esporte e veem nesses atletas brasileiros medalhistas, uma inspiração realmente. Exatamente, a Bia Souza, por exemplo, uma pessoa que tem bolsa-atleta, né, é a realidade da maioria dos atletas, inclusive, né, que vai competindo aos poucos, depois consegue entrar num grande clube e dali para frente vai despontando, chamando a atenção até o ponto de conseguir o índice olímpico e na primeira Olimpíada conseguir o ouro. Muito bom. Gente, hoje no atletismo estava acontecendo uma coisa incrível na prova de arremesso... De disco. Arremesso de disco, isso, arremesso de disco. Era um recorde que estava sendo um recorde olímpico que se mantinha desde Atenas 2004 e foi quebrado durante a prova de hoje pelo filho daquele recordista. Era incrível, era uma festa em família. Até que veio um outro atleta acabar com essa festa. Conta essa história, Jário. Jogou agora o chope, né, o jamaicano, o Roger Stona, ele bateu no lançamento de disco 70 metros e aí foi motivo para a medalha de ouro e também, obviamente, para muita festa com o novo recorde mundial. Na mesma prova, antes dele, o Micolas Alecna, da Lituânia, havia batido 69,90 e estava todo feliz na expectativa, primeiro, de conseguir o ouro e, segundo, porque bateu o recorde do próprio pai. Essa história é muito boa. Muito boa essa história, né? O Virgílius Alecna havia feito 69,89. Um centímetro. Em 2004. Exato. O recorde se mantinha há 20 anos e, vejam só, ia ser batido e foi batido pelo filho. Exato. Provavelmente, o jamaicano não vai ser convidado para uma festa de família. Não, não vai mesmo. E hoje, um vizinho nosso, aí do Brasil, levou uma medalha histórica para o país, uma medalha peruana que tem um sabor, que tem um peso enorme, né, Jário? Exatamente. Um intervalo, sem subir ao pódio, de simplesmente 32 anos. O Peru não recebeu uma medalha há 32 anos, desde Barcelona, em 1992. Mas hoje, o Stefano Pestieira recebeu bronze na vela, na categoria Ding. O último, o louro, né, a última vez que o Peru havia subido no pódio, foi em Barcelona, em 92, com a prata, com o Jean-Ri Girard, no tiro esportivo. E, no total, essa foi a quinta medalha da história olímpica do Peru. Vamos saber agora, falando em medalhas, como está o quadro de medalhas. Mas, eu sempre provoco o Jário, como é que está o Brasil? Está na mesma, literalmente. Mesmo com uma medalha a mais, não mudou de posição. Vamos trazer aqui, portanto, o nosso quadro de medalhas. Os Estados Unidos fecharam, hoje, na frente, com 27 ouros, 94 medalhas no total. A China tem 25 ouros e 65 no total. A Austrália e França vêm a seguir com 18 e 13 ouros, respectivamente. Aí, com esse bronze conquistado pelo Augusto Aquio, no Skate Park, hoje, ou melhor, o Brasil chegou a 14 medalhas. E ainda segue na mesma posição de ontem, 17º lugar. Tem 2 ouros, 5 pratas e, portanto, 7 bronzes. A Austrália está vindo bem, né? Está vindo muito bem. Principalmente as medalhas que eles conseguiram na natação, né? Foram os que ajudaram muito a Austrália a conseguir uma boa posição. Era o que a gente não via, normalmente, nas outras Olimpíadas. Sempre muito bem, mas não tão bem quanto nessa. Falando em natação, bom, é um esporte aquático e que está previsto, está previsto, para acontecer amanhã. O Jário vai trazer a agenda aqui, mas já abrindo com a Maratona Aquática. Teremos, realmente? Teremos. A Ana Marcela Cunha, que, inclusive, foi medalhista em Tóquio, entrará na água. Ela não participou do treino que foi realizado hoje, inclusive, aqui no Sena, atrás da gente. Mas, por enquanto, está tudo confirmado. A prova vai acontecer na manhã aqui em Paris. Veja só, vamos dar uma olhadinha na nossa agenda. A gente vai trazer os destaques com a Maratona Aquática, né? Bastante agitado, inclusive, aquele para o time Brasil, viu? Começando nesta madrugada, a Maratona de 10 quilômetros. A campeã em Tóquio, a Ana Marcela Cunha, vai em busca de mais um ouro. No atletismo, nós temos a Ana Carolina Silva, que participa das classificatórias, do arremesso de peso. O primeiro dia da ginástica rítmica também, a Bárbara Domingos, disputa individual geral. A Maria Clara Pacheco e o Edival Pontes lutam pelas oitavas de final do tacondô. Na canoagem, o Isaquias Queiroz e Jack Goodman buscam vaga na final do C2, 500 metros. Aí tem no pentáton moderno, a Isabela Abreu em ação. Um pouquinho antes do almoço, o jogaço enquadra com o Brasil e Estados Unidos na semifinal do vôlei feminino. À tarde, o Luiz Maurício Silva disputa a final do lançamento de dardo, no Estado de France. E, para fechar, Duda e Ana Patrícia entram na Arena Torre Eiffel, na semifinal do vôlei de praia contra a dupla da Austrália-Mássio. Como eu sempre digo, tem muita coisa para a gente torcer e a gente precisa torcer pelos nossos atletas. Valeu, Jário. Thaís, é com você. Obrigada, meninos. Hoje, com todas as vitórias e as histórias bacanas do Brasil, o que me encantou mesmo foi essa vitória para os peruanos, né? Porque uma medalha é para o país todo. Fiquei encantada com essa história. Obrigada, meninos. Bom descanso para vocês e até amanhã. Obrigada, meninos.